Olha isso gente Que gatinho mais furgado Que gatinho mais furgado Olha isso aqui Que gato mais furgado do pai Que gatinho mais furgado O que você está fazendo aí dentro dessa pia O gato furgado Dentro da pia Eita gato furgado Ele é peludão Sai daí Sai daí peludo Olha o tamanho dessa coisa Ele quer água Ai que absurdo Para que absurdo Olha o tamanho do rabo desse gato Gente É enorme não é O bicho é lindo hein Olha o tamanho dos pelos dele Gato gigante Um gato gigante Olha O rabo dele É o tempo todo Gigantesco Nikito Dá um alô para a galera do canal Chefe seu guagem Então é isso gente Esse é o gato gigante A nossa onçona Olha o tamanho dos pelos do bicho Esse gato veio da fazenda Viu gente Ele é enorme Olha aqui Olha o tamanho do bicho Zianto não é Se é giante ou não é Niquitão Lindo gato Niquito Eu vou ligar Eu Nieto